Você não sabe como fazer para ganhar dinheiro na Kauai? Então, esse vídeo eu vou te mostrar como funciona as moedas e os códigos e como conseguir ganhar dinheiro no sistema da Kauai. Mas antes, rapidinho, já vai dando like e inscrevendo no nosso canal, isso é muito importante para atualizo. Vamos lá, vamos começar! O Kauai, famosa rede social de vídeos curtos tendência para Android e iPhone, lançou a campanha Kauai Golds para quem usuário ganhe dinheiro à medida que completam missões do aplicativo, como assistir a vídeos, fazer check-in diário, convidar pessoas para a plataforma e outras atividades. A moeda adquirida como forma de recompensa pode ser resgatada e convertida em dinheiro real, retiradas por Pix ou transferência bancária. Vamos te mostrar como é que funcionam as moedas e os códigos de convite. Como o Kauai dá dinheiro? A Kauai Golds é uma campanha promovida pelo aplicativo Kauai que dá dinheiro para usuários que completam as metas do aplicativo. Bom, basta fazer o login no aplicativo e começar a assistir alguns vídeos para convidar amigos. A Kauai oferece R$0,80 para novos usuários que criarem conta no aplicativo no período da campanha. Vale ressaltar que as missões do programa apresentam um período de validade, não vinculados pelo aplicativo. Está vendo aqui? R$0,80 para efetuar o login pela primeira vez. Você já sai ganhando. Como convidar pessoas para a OPP Kauai? Pessoas que convidarem novos usuários para a OPP podem receber até R$12,00 por código vinculado dentro de 72 horas, após o envio do link. Para convidar amigos, basta tocar no ícone Perfil, localizado no canto inferior direito da tela. Em seguida, toque na moeda dourada com a letra K, na parte de cima da tela, para acessar a página de missões. Feito isso, na central financeira, em Convide amigos para a campanha R$12,00, toque em Convidar. Na parte inferior da tela, encontre os signos do WhatsApp, Facebook e Messenger. Para compartilhar o seu link nas redes sociais, basta tocar em uma das opções para ser direcionado ao OPP. O usuário também pode copiar o código de convite da Kauai e enviar para seus amigos. Está vendo aqui, pessoal? É essa telinha que vocês vão ver e fazer o compartilhamento de link. Como colocar o código de convite da Kauai? Para usar o convite da Kauai, acesse seu perfil clicando no ícone representado no avatar. Depois, toque na moeda, localizada na parte superior da tela. Já na página de missões diárias, digite o código de convite para ganhar R$1,00. Toque no espaço e informe o código do seu amigo e envia para você. Em seguida, toque em Confirmar para finalizar a tarefa e ganhar R$1,00. Viu só como é fácil? É bem simples. Como ganhar moedas na Kauai? Uma das formas de ganhar moedas na Kauai é enviar o código de convite para novos usuários. Para cada login realizado por meio do seu link, você recebe R$3,00. Caso seu amigo continue acessando o app e assistindo aos vídeos por pelo menos 3 minutos, em 3 dias consecutivos, o usuário que convidou recebe R$1,00 adicional. O valor total da recompensa pode chegar até R$12,00 e varia de acordo com o tempo do seu amigo. Outra maneira de conseguir Kauai Golds é assistir vídeos do aplicativo. Além dessa forma, o aplicativo disponibiliza Kauai Golds para os vários se realizarem check-in diário. A recompensa dessa tarefa vão de R$400,00 a R$1.200,00 moedas. Para saber todas as formas de ganhar dinheiro na Kauai, acerte a página de missões diárias. Vá sair o seu perfil e tocar na moeda com a letra K, que você vai ver as suas missões. Está vendo ali? Amigo vinculado à conta, 3 dias consecutivos mais R$1,00, 6 dias. Quem pode participar da campanha? A campanha Kauai Golds está disponível para usuários de celulares Android que baixarem a versão mais recente do aplicativo pela Google Play Store. Além disso, é preciso ler, ter mais de 18 anos e morar no Brasil. O usuário também precisa de uma conta corrente ativa ou uma web wallet no seu próprio nome para receber o dinheiro. Como sacar o dinheiro da Kauai? É possível receber o dinheiro da Kauai por Pix ou transferência bancária. A quantia mínima para realizar a transação é de R$1,50,00 e a máxima de R$20,00. O pagamento da recompensa é limitado a valores de R$1,50,00, R$5,00, R$10,00 e R$20,00. O prazo estimado para o usuário receber dinheiro na conta bancária é de 4 a 5 dias úteis após a confirmação da transação. Os usuários podem retirar o dinheiro apenas uma vez por dia. Vale destacar que só é possível trocar as moedas em dinheiro a partir de R$10.000 Kauai Golds, o que equivale a R$1.000,00, R$1.000,00. As moedas só podem ser convertidas para o real em múltiplos de R$10.000,00. Então, quando você tiver R$10.000,00, você vai poder fazer o recebimento de R$1,00,00. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL